A grande defesa que a mídia tem em relação às fake news é o critério jornalístico, é o discernimento jornalístico. Ou seja, não basta apenas contar as notícias corretamente. Você tem que ter o critério para saber como dar o tratamento adequado para cada notícia, a valoração para cada notícia, o discernimento e a isenção na cobertura jornalística. A opinião é uma coisa, o fato é outra. Nós temos hoje, com o fator Bolsonaro, a mídia, a Globo principalmente, numa linha de fogo terrível. Ela está ameaçada de todos os lados. Depois de ter derrubado uma presidente da república, se transformou num poder de Estado que infunde temor para todos os lados. A maneira que ela tem para se defender é a mesma quando Evandro Carlos de Andrade era diretor de jornalismo, aquele período que sucedeu o fim da ditadura, do que aparentar a isenção. Mas vamos ver a maneira como a Globo cobriu dois momentos. A primeira, uma visita do Marcelo Bretas, o juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro, ao Papa. A segunda, a visita de Lula ao Papa. Confira aí. No caso do Marcelo Bretas, o Marcelo estava numa fila com aquele monte de gente. Aquela mesma fila que outro dia uma turista lá cutucou o Papa lá e o Papa reagiu. A única coisa que ele é. Ele fala alguma coisa para o Papa, o Papa faz aquele olhar de desentendido. Falei, mais um chato aqui vindo falar comigo. E veja o que a cobertura da Globo falou. O juiz federal Marcelo Bretas, que cuida dos processos da Lava Jato do Rio de Janeiro, conversou hoje sobre corrupção com o Papa Francisco no Vaticano. E deu uma entrevista exclusiva à correspondente Yuzes Campari. O juiz Marcelo Bretas veio ao Vaticano para a audiência geral do Papa Francisco. Em um breve encontro, o juiz brasileiro pediu ao pontífice que continue a se manifestar a favor da transparência e do combate à corrupção. Depois, numa entrevista ao Jornal Nacional, Bretas defendeu o julgamento de casos de corrupção por tribunais internacionais. No caso do Brasil, o juiz acredita que há uma movimentação da parte de alguns agentes políticos para aprovar leis que dificultem o trabalho dos magistrados e do Ministério Público. Aparentemente existe, sim, um movimento por parte de alguns, não todos, mas alguns agentes de Estado que eventualmente são investigados ou têm algum interesse em discussão pelas autoridades do Poder Judiciário brasileiro. Então, tenho a impressão que há, sim, um movimento nesse sentido. O que poderia ser feito para impedir isso? Controle da sociedade. Liberdade de imprensa. Eu acho que é por aí. E acrescentou que há ameaças à operação Lava Jato? É ingenuidade achar que não vai ter nenhum tipo de resistência. É triste, porque eventualmente tem-se a ideia de que alguns, não são todos, mas alguns agentes públicos estão exercendo autoridade, na verdade, para se defender e não para legislar ou para administrar em benefício da população, da sociedade. Vamos acompanhar de novo esse jogo de cena. O juiz chega na Itália, vai até o Vaticano e acompanhado por uma equipe da Globo espontaneamente, como se tivesse encontrado ele na rua. E veja a maneira como ele conversa com o Papa. Teve uma reunião, um encontro com o Papa. Veja o que foi o encontro. Veja a diferença de dimensão. O Papa recebe o Lula em audiência particular e pessoal. Tem um encontro relevante, da mais alta autoridade da Igreja Católica, com o ex-presidente brasileiro. Veja como a Globo cobriu. O Papa recebeu o ex-presidente Lula hoje em agenda reservada. A Santa Sé não divulgou informações sobre o ex-presidente brasileiro, o encontro. Numa rede social, Lula disse que conversou sobre um mundo mais justo e fraterno com o Papa Francisco. Lula não sofre restrições para sair do Brasil. Ele foi condenado à prisão em segunda instância e está solto porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que os condenados podem permanecer em liberdade até o esgotamento dos recursos judiciais. A defesa do ex-presidente conseguiu adiar o depoimento que ele prestaria nesta semana como um réu na Operação Zelotes. Lula responde pela suposta venda de uma medida provisória para beneficiar empresas do setor automobilístico. O depoimento foi remarcado para quarta-feira que vem. Essa medida provisória e particular veio do tempo do Fernando Henrique Cardoso, obedece a uma lógica econômica de regionalização do desenvolvimento e foi aprovada por todas as lideranças do Senado, incluindo Tassio Gereissat e as lideranças do PSDB. Ou seja, o mesmo processo que você critica de fake news, você preserva hoje, depois de todo o desgaste que causou na imprensa, depois de ter permitido o nascimento dessa indústria de fake news. Porque se você não tem discernimento na imprensa, o padrão de falta de discernimento, quando vem para as redes sociais, se multiplica. Então, no momento em que a imprensa tenta retomar a credibilidade, a Globo não adianta. É a síndrome do escupião. É a síndrome do escupião. Podia simplesmente dar a nota, uma nota nódina lá, mas faz questão de fazer o ataque permanente, fortalecendo o Bolsonaro, porque as críticas ao Bolsonaro não têm essa dimensão também. Então, não adianta. Você tem aqui, o Brasil tem déficit de democracia. É uma questão de princípio. É uma questão de princípio. Você tem nos Estados Unidos, por exemplo, alguns eventos que ocorreram na Câmara dos Vereadores, dos deputados essa semana, o cara xingando a mãe do outro, nos Estados Unidos daria imediatamente uma comoção nacional para caçar a pessoa. No Brasil você vai normalizando tudo, normalizando tudo. Então, os ataques primeiro vão lá contra os petistas, depois vão contra os jornalistas que fazem contraponto, depois vão contra outros movimentos de esquerda, daí começam a ir contra os próprios jornalistas dos meios de comunicação. Daí, quando você vai perceber, está tudo normalizado. Esse é o grande drama do país, a maneira como o próprio Supremo deixou correr frouxo isso. E hoje nós temos aí um Ministério Público subordinado, uma Polícia Federal subordinada, e a democracia cada vez mais escassa no país.